Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e hoje não tem escapatória, hoje vai ter que ligar esse troço aqui, deixa eu primeiro meter aquele clears bonito aqui, porque eu acabei tirando a escada aqui do canto e não deveria, mas eu tirei porque eu tinha outros planos na época, que era fazer aqui para baixo, mas eu desisti e coloquei lá para cima, então esses daqui daremos os clears por aqui, esses daqui dá para tirar né, esses daqui está tranquilo, do lado de cá, certo, e aqui nós vamos começar essa brincadeira, então vamos pôr o bloco aqui, não esquece do bloco aqui, então as baterias aqui carregaram no máximo, então eu tenho 60 mil de eletricidade disponível aqui, Será que dá para começar? Eu acho que dá viu, com esses 60k acho que é possível começar sim, deixa eu estourar essa garrafa de hidrogênio, que eu já fechei lá embaixo, pode esvaziar, ela esvaziando a gente já fecha aqui, peraí que não era para puxar ainda, ou era? Não, não é não, Marcelo não, pô, tá maluco, desconecta, aí, Tirar aqui, somente construções, dessa forma, ali embaixo já era, uma bomba estava desligada, ainda bem que eu vi, contou, este aqui vai conectar aqui, e este aqui vai conectar aqui, já podemos liberar, acho que já né? Então, peraí, antes de liberar, vamos começar a produção, vamos ver como é que está aqui, temos de gás, perfeito, agora vamos liberar o oxigênio, aqui, está calma nessa hora gente, aqui já posso isolar né? Já era, já tinha, já, que susto, pode parar gente, pode parar, ok, como é que ficou as baterias ó, gastou metade das baterias, mas elas estão sendo cheias de novo, porque eu fiz a gambiarrazinha aqui ó, está funcionando até agora ainda, isola, pronto, devidamente isolado tudo, Hum, agora é só entregar a água e ver a mágica acontecer, aqui e aqui, acho que já está tudo certo lá embaixo, ah não, faltou a ponte aqui, dessa forma, Tudo certo, boa, a água vai chegar lá, temos ó, caramba, ainda deu, 16kg por bloco ainda deu aqui, isso aqui vai gerar um calorzinho bom viu, gerar um calorzinho bom, acho que era melhor até eu, já começar a me precaver aqui com o resfriamento, mano, qualquer coisa que der errada aqui já, ah, falei coisa que der errada, esqueci do filtro né? Peraí gente, falei e não fiz, desconecta aqui, desconecta aqui, filtro de água, assim ó, aqui e aqui, e aí qualquer coisa que entrar errado aqui, pode ser jogada aqui pra fora, não tem problema, assim, e assim, só por desencargo de consciência, isso aqui tem eletricidade né? Assim, melhor Eles construindo aqui, a água já deve estar subindo já a essa altura, olha lá, certo, estamos falando aqui de consumo de... Ai caramba, tá pingando magma logo agora, ô filha da mãe, só porque eu não fiz as bombas de aço, ok, ok, não tem problema, não tem problema, já parou, já parou, não tem problema, vou trocar essas duas bombas aqui, material, mudar material, E aqui também, não tem problema, 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 não Ah, garoto. Ó o hidrogênio subindo, certo? E o oxigênio, é claro, subindo também. Quando aqui chegar, passar de 20 quilos. Na verdade, assim. Quando estiver abaixo de 20 quilos, vai ligar. Agora vamos liberar o hidrogênio. Já deve ter o suficiente para iniciar o processo. Aqui e aqui. Certo? E com isso, podemos tirar a gambiarra aqui. Assim. Vamos observar a coisa se estabilizar agora. Aqui embaixo tem 8 quilos de hidrogênio. E aqui em cima tem 300... É que tem que esperar estabilizar, né? Não tem jeito. Como está produzindo muito mais do que está consumindo. E as bombas aqui fora ainda estão desligadas. Vou não subir essa quantidade aqui, ó. O que a gente pode fazer? Não vai ficar no... De novo vai parar de funcionar essas duas bombas. Porque elas estão puxando muito pouco à toa. Está vendo? Não está dando tempo. Opa, lá em cima ligou. Ok. Ok. Está estabilizando. Está subindo. É quanto maior a quantidade aqui embaixo, mais rápido o gás se dispersa, né? Está bom. 23 quilos. Temperatura. Está ótimo. Lá em cima já estabilizou o hidrogênio. Vamos ver. Certinho. Aqui vai começar a estabilizar agora. Boa, galera. É isso. Com isso, concluímos... Oxigênio para essa base que é, claro, né? Mega base, né? Já deu para perceber, né? Certo. Agora nós podemos puxar o oxigênio daqui para qualquer lugar. Agora aqui é só esperar estabilizar o... E tomar cuidado com a água, né? Tem que ficar de olho nessa água aqui, ó. Deixa eu colocar um aviso aqui. Poder essa água aqui baixar demais. Apesar que tem muita água aqui, mas não dá para confiar não, tá? Isso aqui desaparece. Deixa eu só botar um avisinho aqui, ó. Sensor hídrico nessa altura. Combinado com... Com o notificador. Eu acredito que eu não vá precisar desse sinal, mas... Essa água aqui eu até consigo dar um jeito nela. Aqui é o tanto de água que ainda tem para a gente processar. Fora o mercúrio, ainda tem muita coisa para fazer, gente. Muita coisa. Aqui ainda está derretendo desse lado. Aqui agora é só uma questão de tempo, né? Porque a água aqui está a 33 graus. E aqui no canto ainda está a menos 144 aqui. Acho que está a menos aqui, talvez. Não, não. Está... Aos pouquinhos está derretendo. Ah, descobriu o que aconteceu com o reator. Chegou água errada lá. Chegou água poluída. Por isso que ele estourou. Mas como eu falei, sem problema. Ó. Já estamos falando aqui de 5 quilos já de hidrogênio. E os geradores já estão parando já. Certo? As bombas aqui pararam. Então agora aqui é só uma questão de começar a tirar o material daqui. E... Tem limite, né? Toda vez que chegar a 20 quilos aqui em cima aqui o hidrogênio, as células vão parar. Mas vai ter tanto oxigênio desse lado aqui que não vai ser um problema para a gente. Agora sim. Agora sim. Vamos desconstruir isso aqui também para tirar do caminho. Tem mais coisa para derrubar lá de cima que pode me... Eita, esqueci da fumarola de hidrogênio. Caramba! Deixa eu analisar ela. Esqueci completamente que ela estava aqui. Isso aqui. Eu preciso colocar um bloco aqui para poder... Não, não precisa. Aqui é só bater a mão. E isso aqui tudo... Vai para o saco. Pronto, garoto. Aqui tudo vai para o saco. Me atrapalhando. Isso aqui tem que demolir, né? Tranqueira. Não tem atalho para demolição no jogo ainda. Acho que só dois ou três duplicantes podem demolir. Aí, boa Douglas. Faz essa análise aí. Tem mais alguma coisa para descer aqui que pode me atrapalhar? É, essa área aqui eu preciso remover ela inteira, né? Essa área vai sair daqui. Escava aqui. Nossa, ainda tem isso aqui tudo para retirar. Escava aqui. Isso aqui pode demolir. Isso aqui pode demolir. Eu já analisei isso aqui já. Já inspecionei. Isso aqui tudo sai. Acabei, no final das contas, nem usando... Essas turbinas aqui. Aqui... Não está chegando água. Porque acabou aqui, né? Tá. Vamos trocar agora a produção de oxigênio dos trajes para cá. Vamos lá. Deixa eu desconectar essas porcarias aqui. Assim. E vamos começar a puxar oxigênio para os trajes. E ir para a base, né? Porque aí o excedente vai para a base. Então... Deixa eu começar a puxar daqui, ó. Esse aqui a gente manda para a base. Como eu falei, o ideal não é passar um do lado do outro, tá? Mas... Você pode até passar deixando já o espaço para as pontas. Mas depois que a coisa a gente troca por ponte, tá? O lugar onde precisar passar. Este vai aqui. Dois, né? Três e quatro. Só para continuar trabalhando com os trajes. E aqui eu tirei as escadas. Me ferrei, né? Se eu passar uma escada aqui, eles constroem embaixo e em cima. E se eu passar uma escada aqui, eles constroem embaixo e em cima. O que está mostrando que eles têm acesso à construção estranha? Deixa eu dar esse alerta amarelo, hein? Ah, tá. Já analisou. Tira esse banco de dados daqui. Pode mover para cá. Dá uma limpada aqui. Por enquanto... Putz, essa fumarola é de hidrogênio, mano. É... Está pertinho aqui do hidrogênio, né? A gente pode até utilizar ela e criar uma prioridade. Mas, por enquanto, eu só vou isolar. Temos coisas mais importantes aqui na frente. Tá bom, pô. Já terminou. Pode... Aí. Ó, já parou. Subiu para 24 quilos aqui, né? Porque é tanta pressão que acumulou lá embaixo. Que demora um pouquinho para ela subir, ó. Tanto é que aqui embaixo, aqui, está com 44 quilos de hidrogênio. E de oxigênio está com 90 quilos, já. Por bloco. É que o oxigênio está saindo mais espaçado, né? O oxigênio, ele está saindo mais espaçado. O hidrogênio, não. Ele está concentrando daqui de baixo, lá para cima. Principalmente nessas células aqui. E está indo para um lugar só. Mas está ótimo. Agora, vamos puxar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui sai fora. Isso aqui vem para cá. E aí, para a gente limpar essa parte aqui de baixo, aqui. E esse monte de tranqueira não me atrapalhar. Vamos logo puxar isso aqui até o fim. Na verdade, não, Marcelo. Fez errado. Vamos puxar uma escada. Aqui. Para jogar tudo isso aqui lá para baixo de uma vez. Assim. Vários trajes quebrados por gás errado, tá? E esse último aqui é para trazer oxigênio para a base. Porque o oxigênio vai vir o excedente daqui para lá. Então, esse aqui vai aqui. Esse aqui vai aqui. Esse aqui vai aqui. Esse aqui sai fora. E esse aqui depois vai para a base. Posso desconectar aqui. E aí, nasceu algum... Abissal? Ainda não. Estou de olho. Caiu a porcaria da garrafa de oxigênio aqui. Vamos esvaziar ela. Podia esvaziar tudo isso aqui, né? Para aumentar a pressão de novo. Não faz sentido. Lembra que estoura os tímpanos deles? Não tem problema, não. Aí, ó. Para dar aquele tchan na base. Olha como empurra. Oi! Perfeito. Caramba, eu fiz essas estações de ouro. Ouro e ferro que gasta mais aqui mesmo são os trajes. Mas eu tenho ouro e ferro para reparar isso aqui. É porque a prioridade dos trajes está mais baixa. Aumentar um pouco aqui. Para que eles reparem. Eu os traje logo tudo de uma vez. Porque tem material. Estou comendo pão apimentado e não era para comer. Estava desabilitado no pão apimentado aqui da... Deixa eu ver. É. Por que ele comeu pão apimentado? Olha! Só o Samuel está podendo comer pão apimentado? Que malandro! Por que aconteceu isso com ele? Ok. Tá bom, eles estão construindo aqui. Isso que importa. É que eles estão indo de cima para baixo, né? Nossa, o oxigênio já chegou lá em cima dos trajes. E aí o oxigênio produzido lá em cima da base vai ficar só para isso. Deixa eu até voltar de distribuir... É... Ih, rapaz, ó! What? Cadê meu hidrogênio? É o quê? O que aconteceu aqui? Ok, as células todas pararam sem problema. Porque não tem água. Tá bom. Ok. Eu não faço ideia do que aconteceu. Tá, vamos liberar aqui logo. Porque já está faltando energia. Eu acho que eu vou dar até uma roubadinha na energia. Cadê o... Pior que está passando por aqui essa porcaria, né? O meu cabo de alta potência. Eu podia dar uma roubadinha já aqui, ó. Senão a base vai ficar sem energia. E aí eu faço a outra estação. Que ainda tem 20 bombas disponíveis. Puxar por aqui. E por aqui, ó. Certinho, ó. Caramba, se tivesse medido... Aqui pode desconstruir. Aqui pode desconstruir. E a gambiarra, tá? Esse aqui é a gambiarra total. Porque nós ficamos sem energia. E agora lascou. Tá pra arrumar ali. Pode esquecer. E se vazou essa quantidade absurda de oxigênio... Mano, por que eu ainda estou deixando isso aqui funcionar, pô? Desconecta isso aí, Marcelo. Ah, eles estão girando ali na rodinha. Tá. Isso aqui sai fora também, pode parar. E essas daqui trazendo oxigênio também. O que está ali vai ser o suficiente para eles usarem em traje, né? Aí, ó. Então já... Orra, rapaz. Na hora eu terminei, hein? Porque ali deu muito ruim. Eu não faço ideia de como é que esse oxigênio subiu para cá. Mas ele subiu. Deixa eu pegar mais umas placas aqui. Mas foi just in time. Ih, rapaz. Ó. O gelo foi, hein? Ah, é verdade. É que está vindo água lá de cima ainda, né? Do excedente aqui, ó. Na verdade não está mais... Eita, entrou coisa errada aqui. Entrou mercúrio aqui. Ah, mas eu não estou nem usando esse banheiro aqui ainda. Tá bom. Ó, quebrou aqui também, ó. Sintetizador. Entrou água salgada. Por isso que quebrou. Tá, beleza. Ainda está produzindo um pouquinho de hidrogênio. Voltou a trazer água para cá. E aí a gente já não está mais gastando aquele absurdo de água do lado de cá. Ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Me dá aqui essas barras. É... Tem mais gelo para escavar desse lado aqui? Tem bastante, né? Aqui eu tirei o acesso deles. Vou mandar eles escavarem aqui, ó. Ele já não tem acesso para cá. E nem para cá, ó. Está proibido o acesso. Então se eu mandar eles virem para cá... Tá bom. E aqui deu ruim. Eu não lembro se eu tinha terminado isso aqui. Ou se eu achei que terminei. Esse aqui eu terminei, ó. Está até entupido ali. Esse aqui deu ruim. Tem que... Abrir... Essas portas para a água descer. Certo? E pegar mais gelo. Só para... Que aí eles ficam com... Tem o que fazer, né? Eles ficam de mãos atadas. Certo? Agora a água volta da conta. Inclusive já estava começando a faltar água de novo nos banheiros. Boa, Pedro. É o cara. Aí, beleza. É... O que deu aqui? Ok. Se eu jogar aqui... Acho que oxigênio. Acho que dá bom. Se o oxigênio ficar embaixo, né? Pô, podia jogar... De óxido. Pode ser que entre um gás errado aqui. As coisas acontecem só para atrapalhar mesmo, viu? Tem mais gelo aqui, ó. Esse gelo aqui está quase derretendo já. Eu consigo entrar por aqui. Por aqui. E por aqui. Precisa descer esse gelo. Aqui, ó. Gelo aqui. E gelo... Aqui. Estou indo atrás do gelo para... Voltar até a água aqui, ó. Aí, 15 toneladas de gelo. 4 aqui. 4 aqui. Agora vai gastar bem menos água, né? Pronto. Bora, Pedro. Esse bioma aqui está quase intacto. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eu vou trazer o oxigênio e vamos ver o que dá. Só que eu tenho hidrogênio, né? Hidrogênio é melhor. Mentira, não tem hidrogênio. Eu gastei tudo lá embaixo. Calma aí, calma aí. Aqui, tem sim. Ah, malandro. Está escondido. Isso aqui vai fazer o hidrogênio trocar de lugar. E vai fechar aqui o... A brincadeira. Tem que ficar de olho que na primeira sinalzinha aqui de hidrogênio eu tenho que já... Tem que esperar e trocar de lugar aqui, ó. Aí, trocou de lugar. Se eu não parar agora, ele deleta, tá? Esse aqui embaixo aqui. Por isso que eu tenho que parar agora. Aí, pronto. Esse bloco vem aqui. Isso aqui... Pode parar. Não faço ideia do que deu errado aqui. Talvez o gás de baixo tenha dado problema. É bem provável. O que está dando conta aqui é praticamente as rodinhas de duplicante, tá? Por incrível que pareça. E aí? Deu bom? Deu bom. É... Subiu aqui. Aqui não tem mais, ó. Desconecta. Desconecta. E desconecta. E isso aqui não tem mais. É... Este último aqui eu vou deixar. Porque eu vou deixar ele soltando oxigênio aqui no meio da base aqui, ó. Perto da... Isso aqui sai de tudo fora. Sai de tudo fora isso aqui. E esse último aqui. Vou pro lugar aqui. E ele vai soltar oxigênio aqui no meio da base. A gente vai pressurizar aqui. Uns 3,5kg. E aí somando com o outro que já vem de lá pra cá. Vai ficar joia, patrão. Aqui. Aqui. E aqui. Caramba, eu ia começar os trajes e acabei tropeçando nessa falta de hidrogênio ali do nada, hein? Eu fiz essa gambiarra aqui pra ligar a energia lá na base. Mas... Não sei. Não sei. Por enquanto... Não tem muito problema. As toupeiras nasceram, ó. Como não tem pra onde elas irem aqui, elas sempre vão botar ovo aqui nessa área. É... Este aqui pluga aqui. Ele tá descendo aqui de volta. Algum abissal? Nenhum. Ele é preto, tá, o abissal? E ele não ilumina. Beleza. Voltou a nascer aqui a pimenta coquinho que tinha parado. Ai, ai. Vamos lá. Cobertou de pobre. Aqui eu já tinha dado... Já meio que deixei de lado já mesmo essas plantações aqui. Porque eu preciso trocá-las de lugar, né? Ela tá num ponto aqui onde me atrapalha. Mas quando eu for começar a trocar, eu já vou trocar indo pro outro local. Plug aqui. E este aqui... Plug aqui. Com isso, já volta a ter energia lá na base. Porque eu fiz uma gambiarra daqui. Porque tem sobra, né? Energética aqui, né? Não tô gastando tudo que é produzido aqui. E arrumar os trajes aqui que é bom nada, né? Vai arrumar não? Pera aí. Vai arrumar não? Quero ver. É porque essa tarefa de conserto é uma tarefa muito bugada no jogo, mano. Muito bugada. Porque se você olhar, não tem a tarefa. Tá vendo? Não tem a tarefa. Por quê? Porque é uma tarefa primeiro de entrega de material pra reparo. Quer ver? Ela tá aqui, ó. Nas prioridades. Ela tá no caso aqui... Acho que é no limpar, né? Ah lá. Reparar, ó. Tá vendo, ó. Esvaziar, armazenar, secar, desinfetar, reparar. Essa tarefa de reparar, ela tá fora da tarefa de entrega desse material aqui, ó. Pra cá, pra fazer esse conserto. Então eles tão aguardando aqui ferro. A maioria deles, né? Esse aqui tá aguardando ouro, no caso. Mas ouro eu tenho disponível. Ferro? Eu acho que eu não tenho mesmo. Ferro eu tenho que... Teria que vir aqui, ó. Parar de produzir aço. E produzir ferro aqui pra poder consertar lá. Só que a tarefa aqui também não vai ter, porque eu já não tenho mais líquido aqui, né? Ah lá, eles vindo pegar o ferro agora. Na verdade, eu tenho então, né? Tenho 140 quilos. Tá, agora eu vou consertar lá. Quebrou muitas vezes aqui, ó. Tá vendo? Depois que eles fazem a entrega, aí aparece a tarefa, ó. É muito bugado, mano. É muito zoado. Não faz sentido nenhum essa tarefa. Pronto. Com isso temos os trazes de volta. Entrou muito gás errado aqui. Então, esse daqui... É de ferro também. Eles não entregaram. Você viu? Quando entregou, entregou todos de uma vez. Zoado, zoado. E alguém estressou. Brabo, hein? Por que você estressou assim, Douglas? Tímpanos estourados. É verdade, eu estourei lá a garrafa, né? Estou esperando vocês consertarem os trajes aqui. Só estou ignorando a sub-10, só. Vamos ver o que tem na impressora. Vagalume, salmoura. Obrigado. Como é que está a pressão da base? Ok. Aqui embaixo... Ah, tá. Estou estourando ainda aqui, ó. Os tímpanos. E... Aqui... Eu preciso tomar cuidado. Ainda bem que já fez o sensor. Tem que mudar aqui o sensor para enquanto estiver abaixo de 3,5kg. Eita, poma. Coloquei errado. 3.500. Aí. Mano, eles não vão consertar isso aqui. Mas tá bom. Consertou os outros trajes, tá ok. Minha comida começou a baixar. Eu estou vendo também. Já faz um tempinho já que ela começou a baixar. E vamos começar agora a fazer... Aê! Até que enfim vieram para cá trabalhar. É a honra que eu estou esperando desde aquela hora. Eles vão construir toda essa área aqui. Para eu poder descer mais um... Todo esse lixo aqui de uma vez, ó. Para dar menos trabalho depois. Ah, a fumarola vai bombar aqui, Marcelo. Corre! Ah, estão tirando as coisas daqui, ó. Quanto falta? Meu Deus do céu. Vocês queriam quente? Então toma a quentura aí, ó. Ainda bem que caiu água aqui. Bem na hora, ó. A água está cagada, né? É 500 graus aqui, meu amigo. Vai derreter isso aqui com certeza. Esse tubo de tráfego aqui. Já está a 121 graus, já. Esperando eles limparem tudo isso aqui. Lá em cima tem mais alguma coisa ainda para cair. Não, o grosso já caiu, né? O grosso. Em breve, vamos fazer a mudança, hein? Deixa eu travar aqui de novo. Para consolidar de novo os gases. Ó, a fumarola está pingolando ainda aí, mano. Ela solta... Nossa, ela é forte. 350 quilos, pô. A média dela é de um gerador funcionando para sempre. A média dela. Está vendo? Produção média 102 gramas de hidrogênio por segundo. Para sempre. Se você ligar um hidrogênio aqui, ele nunca mais vai desligar. Se você utilizar toda a capacidade dela. É um gerador a hidrogênio funcionando para sempre. Isso com sobra ainda. 2 gramas. Tá bom, mas por enquanto a gente não precisa dele ainda. A gente precisa fazer a mudança. E agora para fazer a mudança, o que falta, Marcelo? Só faltam os trajes. Só faltam os trajes, tá? Então tem que mudar o ponto de saída dos trajes. Vai vir para cá. Terminar aqui. Tá, agora eu posso escavar aqui. E jogar tudo isso aqui de uma vez lá para baixo. Assim. Porque daqui para cima vai ser base. Eles conseguem escavar. Conseguem, certinho. Consertaram? Não consertaram, mano. Não é, mano? Vou ter que trocar o material. Eu tenho 40 toneladas de ouro. E os caras só não entregam. Vou cancelar. Desativar e ativar de novo o auto-reparo. Vamos ver se desbuga. É porque aqui em cima também é ferro e eles não entregaram. Difícil. Beleza. Pararam de estourar os chímpanos, né? A base estabilizou. Aqui, ó. Tá soltando por aqui. Por ali. E aqui já era tudo. Eu só tenho que tomar cuidado para explodir isso aqui, mano. Olha isso aqui. 3.338 quilos por bloco de oxigênio. Fora esses bloquinhos que tem aqui dentro. Isso aqui é tudo oxigênio, né? E igualou com esse aqui de cima. Então a única coisa que está... Então vazou, tá? O oxigênio vazou de alguma forma. Vazou aqui, ó. Putz! Descobri o que aconteceu. A bolha de... De óxido de carbono que eu trouxe para cá era para eu ter fechado aqui, ó. E eu fechi... E eu abri aqui. Era para ter fechado aqui e ter aberto aqui. Estava certo. Só que eu esqueci de fechar aqui, ó. Na hora eu não me toquei. E demorou, né? Para dar ruim. Caramba, eu dei maior sorte, então. Dei muita sorte. Ó o Chile que entra. Ó, 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 ó. Agora é o Leonardo. Olha as ideias. É muito bugado. Pelo menos não tinha ninguém ali, Leonardo. Deitado na cama na sua frente. Igual o Lucas fez. Tá, vou cancelar esses alertas amarelos. Ó, arrumaram. Esse aqui arrumaram. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui de novo. Desativa. Ativa. Beleza. E tem mais um amarelo ainda que é lá embaixo. Ok. Tá bom. Continua descendo aí, gente. Consegue entrar por aqui. E consegue entrar até aqui. Ah, tá. Faltou arrumar isso aqui, né? É, quando aqui estiver abaixo de um quilo. Não, um quilo é perigoso. Cem quilos. Ele vai enviar um sinal verdadeiro para esse cara aqui. Que vai pausar e vai me dar o zoom. Por enquanto, tá tranquilo. 600 ciclos. Precisa limpar já essa lateralzinha aqui também. Aqui. E eu não fechei. Tá fumarola. Essa barrela aqui não tem onde jogar. Por isso que tá travada aí. Tá bom. Vamos isolar só. Quase limparam tudo. Essa fumarola eu tô achando que ela vai me zoar em algum lugar específico aqui que eu ainda não consegui vislumbrar onde que é. mas vamos ver. Será que eu vi que o jogo tava na velocidade 2? Não sei porquê. Limpar aqui embaixo? Estão limpando. Tá bom. O mais perigoso aqui era isso, tá? Era descer o material todo de uma vez pra não precisar ficar me preocupando depois e limpar. Agora vamos puxar aqui de volta a divisão que eu fiz. que é até aqui, certo? E aqui vai ser a saída nessa altura. Vai até o fim, né? Beleza. Hidrogênio 20 quilos quando baixar volta a funcionar. Muito oxigênio disponível aqui. E na pior das hipóteses tem oxigênio pra cacete que eu podia fazer as bombas aqui, né? Pra ir drenando esse oxigênio já e mandando pros trajes. Mas não tem problema, tá? Quando eu explodir essa bomba aqui ela vai tudo vai espalhar pelo mapa. É o que eu falei pra vocês, tá? Eu não posso explodir isso aqui antes de travar esse lado aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem fuga. E aqui eu já vou tirando. Esse aqui eu não vou alcançar. Vai tirando aqui. Tira aqui. Aqui eles conseguem alcançar tudo, né? Ai, mano. Tanto de tranqueira ainda desses lados. Vamos devagar, lume solto. Tá bom. Agora a área que vai me dar mais problema aqui, ó. Vamos ver. É essa região aqui, ó. Região das plantações. Mas nós vamos lidar com ela. Não tem problema, não. Fala nisso. Deixa eu... Opa. Pera aí. Deu bom aqui? Parece que deu, né? Deu. Deu bom. Tá bom. Vamos isolar de novo. Porque eu tava descendo aqui e não pegar o gelo. Muito gelo vem no bioma dos bamut, né? Impressionante. Olha como é bom produzir mais comida do que precisa. Pra quem não percebeu, praticamente não tô mais cozinhando. A base voltou a ficar zozinha por causa das garrafas que eu estourei lá embaixo. Agora vamos lá. Já tão fazendo aqui embaixo aqui. Então, aí aqui nós vamos pegar praticamente esse mesmo esquema aqui, ó. Praticamente esse mesmo esquema. Só que é pro lado oposto, né? Eu não vou fazer os trazes de chumbo ali embaixo. Porque... quando eu for mexer com a parte da radiação eu vou mexer lá em cima. Não vou mexer aqui embaixo. Então eu vou fazer traje de chumbo só onde vai trabalhar com radiação. E aí a gente faz só uma saídinha de traje só pra mexer com radiação e pra entrar nos foguetes, né? Tá bom. Vamos fechar aqui. Bom, faz o seguinte pra gente mexer com os trajes aqui. Essas escadas aqui eu usei elas pra escavar, né? Mas aqui elas vão me atrapalhar agora. Então minha área de traje ela vai ser... Eu vou destruir isso aqui de cima pra baixo e aí no próximo episódio a gente já começa fazendo a parte dos trajes. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O que importa é isso aqui, ó. O que importa é que o monstro tá vivo. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri